Olá, eu sou a Graziele. Olá, eu sou a Caroline. Nós duas somos formadas em Engenharia Agronômica pela Exalc e hoje trabalhamos aqui no Banco Rabobank, na área de consultoria rural. A Exalc, ela dá a oportunidade para os seus alunos de participar de diversos grupos de extensão, e isso desde o primeiro ano de graduação. O segundo diferencial da Exalc, eu acredito que seja a parceria que a universidade tem com diversas instituições de ensino internacionais. Então, o aluno tem a possibilidade de fazer um intercâmbio muito bem estruturado. E, além disso, a Exalc, ela forma profissionais mais capacitados a nível de competências e habilidades. Legenda por Sônia Ruberti